Livro de Eclesiastes, capítulo 11 da Bíblia Sagrada Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formas os ossos no ventre da mulher que está grávida. Assim também não sabes as obras de nosso Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente, e à tarde não retire a sua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos em todos eles, se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo que sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Requeice o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas, tretará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração. Remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude... Entencado por toda vida.